E aí pessoal do Parada Obrigatória, resolvi fazer um videozinho pra vocês agora pra mostrar um pouquinho da sinalização das rodovias aqui na Nova Zelândia. Então a gente está mais ou menos aí uns 240 km de Oglo, que é um pouco mais ao interior, já passamos por Alpo, Vodoro, uma cidade muito bacana aqui. Eu vou mostrar um pouquinho da sinalização viária pra vocês aqui no chão. Dá pra reparar que o asfalto é bacana, dificilmente a gente pega algum buraco, né? Mas o que a gente tem é a nossa esquerda, essa linha branca, que é a chamada linha de bordo do acostamento. Ela tem sonorizadores. Eu vou passar com o pneu agora, olha o barulhão que faz. É bacana porque ao longo de toda a rodovia tem sonorizadores, tanto no lado esquerdo quanto na parte mais à direita. Aqui à direita na linha central, então é muito diferente do Brasil, né? Linha seccionada por aí, que é contínua, ou melhor, a linha central da passagem, e a linha contínua não. Só que tem sonorizador em todas as linhas. Então tu vai andar ao longo da rodovia aqui. Se eu cair pra direita ou pra esquerda, vai fazer um barulhão, e se o cara tá dormindo, ou bobeando, ele vai acordar na hora. E vê que é bacana essa parte da sinalização aqui. O que a gente tá curtindo é a paisagem aqui no interior. É isso aí, pessoal. Um pouquinho da sinalização aqui da Nova Zelândia.